Algo é vida, e algo é vida também. O que a gente faz sem algo, né? Na ladeira, bela vista Caissara já secou Três violas em pé de guerra Três roleiros cantador Três repentes na lembrança Esperança de Jaô Na ladeira Nos anos 1980, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca Construiu na região, assim como em outras também do Nordeste do país Perímetros irrigados, né? Utilizando, bombeando a água do Rio Jaguaribe para o alto da Chapada E construindo regiões para acolher empreendimentos de produção agrícola, né? Que foram muito compatíveis com o modelo de produção do agronegócio De forma que, a partir dos anos 2000, se instala naquela região uma série de empresas nacionais e transnacionais Voltadas para a fruticultura irrigada, em sua maioria para a exportação E, nesses territórios, se implanta um modelo produtivo que se inicia com o desmatamento, né? A destruição da biodiversidade e a implantação de monocultivos extensos De frutas, principalmente, né? Agora, mais recentemente, também o algodão Com esse modelo produtivo que é químico dependente de fertilizantes e de agrotóxicos, né? Antes de vir o projeto irrigado, eram comunidades, né? Que a gente vivia lá Eu morava numa comunidade chamada Maracajá, que foi desapropriada Quando veio as mudanças, né? Que veio desapropriação, veio tudo Foi acabando os pés de Carnaúba, né? E muitas pessoas migraram para outras cidades, para outros municípios, né? E a gente foi perdendo aquilo que a gente tinha, aquela essência, né? A firma que chegou ali desmatando, irregularmente, não deixa cordão verde, né? Para as pessoas se proteger do veneno, de poeira Eles desmatam tudo e, assim como que a estrada é aqui e a firma no beijo da estrada Quando a gente passa aqui, estão polverizando, a gente toma banho de veneno Aí a gente formou uma comissão para isso A gente já foi para audiência pública A gente já fez reunião na comunidade Invocando o pessoal da prefeitura, vereadores, prefeito É assim, a gente forma essa comissão para isso Então a população começa a perceber, não só a sua perda de terra, né? A sua ameaça ao seu modo de vida tradicional Porque se a gente não lutar, a gente não vai conseguir Porque, assim, se nós não tivéssemos entrado nessa luta Muitas pessoas que viziam a nós já tinham vendido as terras deles, né? Então a gente ia ficando no meio Que com o passar do tempo a gente não ia mais conseguir viver aqui A redução do acesso à água, já que a Chapada do Apodi Abriga um enorme aquífero, que é o Jandaíra, com duas formações E que essas águas têm sido extraídas por essas empresas Com poços muito profundos E isso tem prejudicado também os poços menores, né? Das comunidades, dos agricultores familiares, camponeses e camponesas, né? Você vai ter agricultores que, por exemplo, a região de Chapada, Quixeré, Lagoinha A associação de lá, em 2012, a gente começou a ter períodos, né? De intensas secas Então começou a esvaziar todos os poços dos pequenos agricultores Todos Poços de 50 metros e 80 metros que tinha água Então, com as intensas secas seguidas logo, né? A gente teve esvaziamento dos poços Que até hoje, pouquíssimos dos agricultores tiveram recuperação dessa reserva Pouquíssimos, né? Então você vai ter aí, assim Eu tinha pequenos agricultores com um hectare, com dois hectares Que tinha aquela pequena faixa de terra Que fica sem água Que vai lutar por ter acesso ao perímetro Porque eu não tinha água para produzir mais Acabou Então, se a Chapada é nós, vamos ocupar aquela parte do perímetro Que deveria ter sido destinada aos pequenos e não foram Você tem água subindo a Chapada Via o rio Jaguaribe, né? No canal Sobe a Chapada Para poder ter água para irrigação As comunidades dependem de um carro piso Essa é uma região em que Envolta em muitas complexidades, né? A gente está num território que a gente tem água, né? E que as comunidades, elas não acessam essa água, né? Então, historicamente, elas resistem aqui, né? Buscando alternativas, estratégias, né? E aí chegam as tecnologias sociais que são muito importantes para isso Mas sozinhas elas não deram conta, né? Nossa luta é água que não tem A gente não tem condições de furar poços, né? E os que têm condições não faz, não resolve o problema, né? Porque as empresas têm Tem água à vontade, por que nós não temos? Todo esse problema dos agrotóxicos Que começou a atingir as pessoas De uma forma muito intensa Seja no que diz respeito a intoxicações agudas Seja em relação a efeitos crônicos Dos agrotóxicos Como os cânceres, as másformações congênitas A pulverdade precoce, né? Especialmente por causa da pulverização aérea Que era utilizada A larga mão ali naquela região Até a lei Zé Maria do Tomé De 2019 Inédita no Brasil Que proibiu a pulverização aérea Em todo o estado do Ceará Nós estamos numa região, né? Em que as comunidades eram banhadas por veneno, né? Na região de Quixeré Então a lei Zé Maria do Tomé Essa lei que proíbe a pulverização aérea Em nosso estado Que é, aliás, né? Diga-se de passagem De autoria do deputado estadual Renato Roseno E de uma mobilização muito grande do M21 Das instituições que compõem Inclusive a Caritas Essa lei pra nós é muito preciosa E a gente fica muito feliz Porque ela já está iluminando Outros estados a também lutar pra ter essa lei Porque já imaginou? Nós estamos nessas comunidades de tabuleiro Elas nunca foram pulverizadas com veneno Mas elas com certeza seriam nos próximos anos Porque os grandes empreendimentos já estão chegando São próximos às residências Então a exemplo disso é Tomé As comunidades eram banhadas por veneno Então a lei Zé Maria do Tomé Ela é extremamente importante pra nós Porque ela vai resguardar a vida dessas famílias Que estão aqui E nós também que estamos lá embaixo Porque a gente sabe muito bem Que o veneno ele vai lá pra baixo, né? A gente percebe que Quando a gente traz projetos Com essa vertente da agroecologia Toca muito as mulheres, né? Amanheço o dia já no meu quintal Fazendo algo Que gosto muito É coisa que a gente produz Que a gente sabe que é de qualidade Que não tem veneno, né? Não tem nada de agrotóxico Primeiro não, eu comprava Quando o pessoal passava Eu comprava Mas quando eu resolvia fazer meus canteiros Aí não, eu só uso do meu quintal Não uso mais de outro canto Tenho cebola, coentro, salsinha, chicória Bertalha, pimentão Que eu comecei a plantar agora Couve, manteiga Então tudo isso E comecei a plantar alface também Meu território é esse aqui mesmo Já tivemos até de colher Repolho Aí tem o coentro Acerola Só a gente saber que não tem veneno É muito bom, muito gratificante Hoje nós temos aqui no território Uma rede de parceiros De parcerias que chegam Para assumir a luta e a resistência Dessas famílias camponesas que estão aqui A exemplo disso é a própria ABBA A Associação Brasileira de Agroecologia Que agora está aqui conosco Contribuindo nesse processo Dando visibilidade às experiências Que nós temos aqui nesse território Tão bonito que tem sido construídas Mas nós temos uma rede de parceiros Nós temos a EFA Jaguaribana, por exemplo Nós temos a Femagem Nós temos o Instituto Brotar O M21 com suas diversas instituições A Fiocruz Que recentemente também tem contribuído Com esse território através de um projeto Então são uma rede de parcerias Que tem se constituído Junto com a Caritas de Ocesano de Limoeiro Nessa luta para que as comunidades Elas permaneçam tendo vida Tendo direito à vida A viver de forma digna e com qualidade O que eu entendo da agroecologia Significa um viver saudável Porque só o nome que você está falando A agroecologia se ressente Que aquilo dali é uma coisa Que está sendo importante Para a sua saúde Para a sua família Para a sua comunidade Porque a agroecologia é saudável para mim Significa vida, viver saudável Aqui na região está se iniciando Esse processo muito tercido Pelas mãos dessas mulheres Nos seus quintais, nas reuniões Nas atividades coletivas Que são as mulheres guardiões Que têm essa preocupação De guardar a semente Aquela semente que era Da sua família De várias gerações Os homens também guardam Mas as mulheres têm uma delicadeza De não perder essa semente Tem esse cuidado Vamos aprendendo muita coisa importante Com esse povo Porque a gente Antigamente botava Um pouquinho de veneno Numa planta Moda lagarta Moda mosca branca E agora a gente não bota mais Eles têm um conhecimento Ensina pra gente Que a gente faz e dá certo O que tem ali na minha horta Não tem um pingo de veneno Esses cocos não tem veneno Porque são as mulheres Que se preocupam com a saúde Das pessoas Com a saúde da natureza Então assim Facilmente a gente São tocadas nesse movimento É as mulheres que estão nos quintais Produzindo alimentos saudáveis Para alimentar a sua família E para alimentar as pessoas Que consomem os seus produtos Através das comercializações Aqui mesmo Nós vivemos Saúde de cultura Aqui em casa Porque pra onde você olhar Esse arcado aí Você vê Daí desportado Da minha feijão Que a gente plantou E um caso Facilitou muitas coisas Porque todos os meses A gente tem Cento, cento e pouco reais Nunca deixou de ter Assim Pra ajudar Em qualquer tipo de coisa Se a gente não tivesse Essas coisas Que essas minhas vetaram E ajudaram muito a nós Durando o que a gente usa Era destruído E em relação a CSA Mudou muita coisa Pelo interesse Da gente fazer mais Aquela coisa voltada Pra aquilo Aquele interesse Não pelo Pelo financeiro Não é pelo financeiro É pelo O grupo em si É tão bom Trabalhar em grupo Quando você tem Outras pessoas Pra fazer aquela Mesma coisa Que você faz Que todo mundo Se junta Pra fazer aquilo Mudou mais nisso Porque eu acho Muito bom As coisas Que não é feita em grupo O financeiro é bom Só não tem Pra suprir Aquelas seixas E quando junta Dá tudo certo A gente foi criada Assim Em comunidade Só em partilha Porque Eu tenho uma coisa Meu vizinho não tem O que eu não tenho Ele tem Eu tinha também Quando se prepara De um ano Para o outro A semente da gente A semente crioula Como fala Sem precisada Do governo Eu já prestei atenção Que se tem Uma fartura Mais favorável Quando os agricultores Que trabalham Na agricultura Que espera Pela semente do governo Que atrasa tudo Essa não é favorável Porque Chega numa época Você planta Já foi embora A chuva Cadê A fartura Que o governo Tanto espera Nunca nem Uma safra recorda Não tem Esse milho transgênico Ele é um milho Diferenciado Do milho Que você planta E que você colhe Na sua volta Pelo menos Eu colhi aqui No ano passado O meu milho Era totalmente diferente Desse transgênico Que fala Totalmente diferente Um milho bonito Um milho Que tem um Um miolo Que nem a gente fala Sabe Um miolo Sabe Entende Um milho Que você pega Você sente peso Você sente firmeza Você sente a cor dele Entendeu É bem diferente São as mulheres Que continuam plantando As plantas medicinais Para fazer um chá Né São as mulheres Que fazem esse movimento Acontecer Com uma beleza Que só mulheres São capazes de trazer É a semana todinha trabalhando Eu trabalho em casa de família De segunda a sábado Hoje mesmo eu já fui Hoje eu saí de cinco horas Da manhã Cinco e pouco Mais tardar eu saí Amanhã eu já saí Mesmo jeito esse horário Todo dia sim Mas eu gosto Eu trabalho porque eu gosto Não é porque Meu marido não posso me dar de comer não É porque eu gosto Acho bom ser independente Tem as vezes que Quando o mel começa Mesmo no começo da safra Nós Pega assim De sete horas da noite A verram até uma hora da manhã Nós temos nossos valores Os homens também tem Né Mas a mulher Para mim a mulher é tudo Né Porque nós Os homens que eram para ser Nossos pés Nós que geramos até os homens Né Eu sou muito orgulosa De ser mulher Muito mesmo Porque tudo que eu Pense em fazer Eu faço Né Eu não tenho medo De enfrentar alguma coisa Mesmo já pela idade Né Mais de 50 anos Né Eu já Já me sinto um pouco cansada Mas Jamais desistir De fazer o que eu gosto Por eu ser mulher Né Ter a minha filha mulher Ter meus e minhas irmãs A família inteira E todas as mulheres Eu admiro demais Tem umas que a gente Admiro mais que as outras Pela forma de ser Guerreira Né Acende a lua Que sumiu da tua vista Pra que também ela assista Eu não podia ficar na minha comunidade Só assistindo Eu tinha que fazer alguma coisa E eu me lembrei Da comunidade que eu vim Que tinha um grupo de mulheres Há muito tempo Quando eu ainda criança E me deu essa vontade De formar um grupo aqui Com as mulheres Então eu pensei Juntei as meninas E a gente Começou O grupo Mãos que Crias Quando a gente sentou A gente Descobriu Que as mulheres Tinha vários donos Várias capacidades De desenvolver A comunidade A gente Formou Os nossos trabalhos Nossos artesanatos E fomos Mostrar Nossa comunidade Na praça do Tomé Como uma feira Desde então A gente vem Tentando Sempre A gente faz A nossa feira Na praça Para divulgar O nosso trabalho Olê Mulher Rendeira Olê Mulher Renda Tu me ensina A fazer renda Que eu te ensino A namorar Olê Mulher Rendeira Olê Mulher Renda Tu me ensina A fazer renda Que eu te ensino A namorar Campeão subiu A serra Deu um baile Em Cajazeiras Convidou moça Donzela Para dançar Mulher Rendeira Olê Mulher Rendeira Olê Mulher Renda Tu me ensina A fazer renda Que eu te ensino A namorar Olê Mulher Rendeira Olê Mulher Renda Tu me ensina A fazer renda Que eu te ensino A namorar Mas de primeiro Quando eu não estava Nesse grupo Era muito ruim Para mim Mas agora a Maria Muito bom Quando chega o dia Da reunião Eu já fico doidinha Já que a gente Passa tarde conversando Assim eu era Uma pessoa Meia fechada Não tinha com quem conversar Mas graças a Deus Foi bom Grupo da Mulher Mãos que Criam Uma maravilha Esse grupo A gente faz amizade A gente brinca Não tinha amizade Com Algumas daqui Já tem Uma maravilha Esse grupo Adoro estar nele O grupo se reúne E combina Como é que vai fazer Se dá para fazer Se tem Assim se a gente Faz um orçamento Se dá para a gente Fazer Aí a gente combina E dá certo O grupo é quem paga Entendeu Aquele dinheiro Aquele dinheiro vai Uma parte Para o caixa E ela dá Uma parte Para a gente Eu trabalho em tudo Não tem assim Uma coisa só Exclusiva não A gente lava batata A gente colhe batata A gente desfolha banana A gente arranca Uma caixeira A gente colhe acerola A gente colhe limão A gente colhe pinha A gente colhe caju A gente colhe goiaba É uma variedade A gente participa Das feiras Trabalho em tudo Eu planto batata Eu planto banana Nós tudo aqui Prantinho de cebola Eu vendo Lucro um pouquinho Dá para viver Comecei a fazer Essas coisinhas Eu me acostumei Que eu estava Todo tempo Para o meu dinheirinho Aí a gente chama Muitas outras mulheres Para fazer a mesma coisa Mas elas não querem Mas sempre a gente chama Para poder seguir O que a gente está seguindo Até a rendazinha da gente Para não estar pedindo marido É tão chato A gente está com vontade De comprar uma coisa E está pedindo Se humilhando Aí graças a Deus Que às vezes eu faço É dar Ele também do meu Quando ele não tem E ele também me dá Às vezes quando eu não tenho Ele me dá também Me sinto muito feliz Aqui nesse acampamento Só em a gente não comprar Essas coisas Que a gente planta Tudo orgânica Meu filho é desesperante Por alface E quando estiver bem grande Porque aqui antes Era vários canteiros Aí quando está bem grande Que ele vai e diz assim Mãe, vou ali fora Colher um alface Aí ele vai Colhe o alface E corta Lava Bem lavadinho Coloca E tudo em cima Do arroz Ou do cuscuz dele Ele fica numa satisfação Tão grande Uma felicidade Que ele diz assim Poxa mãe Eu nem preciso comprar Né? A gente se dedica A gente está ali sentado Fazendo crochê A gente está pensando A gente está Apurando a vista A gente está com a mente Está com o coração Está se entregando totalmente Para fazer o artesanato, né? O artesanato Para a gente É muito gratificante, né? Não é nem pela peça Que a gente vai vender Que vai lucrar o dinheiro É a gente ver as pessoas Olhar o nosso trabalho E dizer que é bonito Nos fortalece muito A gente trabalhar E ter as pessoas valorizando Com o artesanato Eu melhorei a renda Eu melhorei a minha autoestima Eu não sou dependente Do meu marido É muito pelo contrário O meu artesanato Eu faço É ajudar na renda Da minha família O grupo, ele abre assim Um espaço enorme Para nós artesanos Divulgar o nosso trabalho Por exemplo Você vai na feira Coloca lá Expõe todos os seus produtos Mas se você não vende Você distribui o seu cartãozinho E outra pessoa Que não está com condição Naquele momento Ela entra em contato Em outro momento Encomenda a peça Sempre acontece Eu não fico triste Quando eu vou para a feira Que eu não vendo Porque mesmo assim Eu passo o meu contato Divulgo o meu trabalho E sei que o retorno é certo A gente passou Por muita dificuldade Aqui dentro Por muito preconceito Machismo Tudo Tudo a gente passou Mas eu aprendi muito Muito mesmo com o MST Essa bandeira que tem aqui Que mostra A mulher do lado do homem Não atrás Nem na frente Lado a lado Construindo dia a dia Isso foi quem me fortaleceu Para a luta Que me ensinou Que eu posso estar junto Falar onde eu quiser Conversar com quem eu quiser Porque eu tenho o meu valor Como mulher No acampamento Tem muitas coisas Que clareou a minha cabeça Que eu achava Que era outra coisa Eu achava que eu tinha direito De fazer De ser só dona de casa De fazer só o que o marido Precisava O que queria Aí lá no acampamento Com as palestras Com as conversas Com os encontros Das pessoas Aprendi muito Aprendi muito Até que eu vi Que a pessoa não é obrigada Ser submersa a ninguém Cada um tem que viver Sua própria vida Cada um tem que aprender Saber ser mulher Não é só para dizer Não, fulano é mulher Tem que conhecer seus direitos Seu lugar Suas condições Tem que trabalhar Ter o seu próprio Seu próprio sustento Para não ser sustentado Por alguém Não, eu só vivo Porque fulano me sustenta Eu não sou assim Sempre eu procurei Ganhar alguma coisa Para me sustentar O grupo de mulheres Ela passou por um processo Não diferente De toda uma sociedade Que vivenciou o machismo Que vivenciou As dificuldades De aceitação Da masculinidade Com essas mulheres E o grupo Ele vem dizendo Que Aqui veio No sentido de construir Não só construir um espaço Então Eu costumo dizer Que dentro de Todas essas dificuldades Se eu nascesse dez vezes Eu queria nascer Mulher e preta Porque acho que É muito difícil Na sociedade Que Que vivencie o pacto Da branquitude Que vivencie o pacto Da masculinidade Que se respeitam Entre si Enquanto homens E que não nos aceitam Enquanto mulheres Então Quando Quando coloco isso É no sentido de que Como é difícil Sobretudo no Vale do Jaguaribe Se reconhecer a mulher Embora a mulher Seja considerada Fraca Né Mas a dor De dar à luz O homem Acho que nem todos os homens Suportam Suportariam Né Se fosse para ter Né E ser mulher É uma dávida De Deus Muito grande É uma missão Que a gente tem Né Que a gente recebe De Deus Para formar Outros seres humanos Né A gente tem sonhos De ter uma vida Mais melhor De ver os vizinhos Da gente Com a vida mais melhor A comunidade Da gente Melhor A gente tem Esse sonho Sim Porque a gente Não quer as coisas boas Só para a gente Não Quer para As pessoas Também né Só para a gente Que a gente quer Ah meu maior sonho É viver aqui Até quando Deus quiser Nunca sair daqui Conseguir plantar Conseguir água Que a gente mais precisa Nesse mundo É água Uma vontade mesmo Que eu tenho De ser voluntária Tipo assim Entendendo Como criança Com jogo de bola E ainda vou para quadro Com um bocado de criança Viu Meu grande sonho É só isso É concluir isso aqui Que eu estou vivendo Até o dia que Deus quiser Entende Tá bom assim Minha vida Não tá ruim não Tá bom assim Meu sonho É ter felicidade De paz na vida No lado da gente É muito bom Sonhar Em regredir Para ajudar a gente Mais e mais Cada dia mais É assim A vida da gente O sonho é cada dia Uma coisinha Um pedacinho diferente A nossa vida é aqui O nosso bem-estar é aqui O nosso maior prazer É viver nessa terra É produzir nessa terra É saber que nessa terra Nós somos felizes É saber que cada cantinho Aqui tem uma história Saber que assim A gente não tá aqui Por acaso Ter acesso à terra Ser um medo De que a polícia Vai chegar daqui a pouco E botar todo mundo Pra fora E que a gente possa produzir Livre de tudo isso Livre desse modelo Que foi construído A gente sabe A partir ali Da Revolução Verde E que a gente Não quer reproduzir A gente quer mostrar Pra sociedade Que se nós Enquanto agricultores E agricultoras Somos responsáveis Por 70% Da alimentação Desse país A gente quer mostrar Que a gente tem capacidade A gente precisa De terra pra isso Eu diria Que elas não desistem Vamos lutar Até o fim Enquanto nós pudermos Tiver força Pra lutar Nós vamos desistir Então é nesse contexto De um território Em disputa Que vai surgindo As experiências De resistência De luta De solidariedade De estar junto Mesmo que não existisse hoje Ou que a gente perdesse De repente Aquele espaço Ninguém retira Essa luta Da história mais Essa luta Que tá fincada No coração de cada um De quem Fincou um pau Ali no acampamento De quem teve ali Na luta do acampamento Entendeu Essa luta A gente pode perder A terra ali Aquele local Mas não perde A história E a fortaleza Que foi E que é E que tem sido Semeado nessa chapada Então tudo que tem sido Semeado nessa chapada Ela vai ser Tercido por essas Primeiras sementes De que A gente precisa Ter direito à terra Precisa ter direito à água E a gente tem que lutar por ela Nesse Brasil Sem a luta A gente não conquista Pra sair do papel Tem que lutar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto